Hoje rapaziada vai ser o primeiro rolezão de polo rebaixado mano, primeiro rolezão de carro rebaixado da minha vida O meu próprio carro rebaixado rapaziada, sempre sonhei e cheguei mano, enfim, polão tá rebaixado rapaziada Se liga nessa visão mano, como que tá? Cê é louco o bagulho tá brabo demais, se liga nessa visão mano, polão ficou mais nave mano, ficou mais sentadão no chão Ficou brabo demais hein, cê é louco E rapaziada, bora saindo no carro vlog então né mano, pra quem curtiu aí o resultadão do polão rebaixado Sonhei muito, demorou bastante, mas chegamos, enfim, polão rebaixado Primeiro rolezão rapaziada, pra vocês verem como que é a sensação de dentro com o polo baixo mano É rapaziada, já tamo no carro vlog daquele jeito, mano, primeiro rolezão de carro rebaixado da minha vida mano Nunca tipo, tinha dado um rolezão num carro baixo assim que seja meu, né, e chegamos Nesse momento aí de dar aquele rolezão de carro baixo E o polão tá baixo hein rapaziada E mano, eu tô curtindo demais velho, demais de verdade rapaziada, muito louco A sensação aqui dentro cara, é da hora hein, falar pra vocês Muito louco mano Agora tem que passar de ladinho nos lugares mano, não pega Cê é louco Mano, tá muito baixa, é que tipo assim, no vídeo não dá pra vocês terem muita noção de como que tá baixo Mas tá rapaziada, pessoalmente assim, você olhando o carro mesmo assim, você vê que tá bastante baixo Dá pra baixar mais um pouquinho, mas por enquanto eu não vou baixar um pouquinho mais Eu vou fazer outros vídeos né mano, com o carro mais baixo ainda Então vai ter oportunidade, vamos gravar vídeos aí, falando aí sobre Deixando o carro mais baixo ainda, pra gravar Mas mano, ficou top hein, colocamos a suspensão a rosca Suspensão a rosca slim no carro Tô balançando aí Ficou da hora mano Ficou da hora demais, tô curtindo, tá chamando muita atenção na rua Ele tá dando umas quicadinhas mano, tá ligado Mas é normal mano, de carro baixo, é assim mesmo Não tem jeito Mas não é muito também É uma suspensão bastante confortável rapaziada, falo pra vocês Confortável demais, eu posso andar rápido, posso andar devagar assim que conforto top Isso é louco mano, isso é louco Top demais E rapaziada mano, fortaleça aí O pessoal que Esperou bastante pra ver o polão rebaixado mano Eu falei acho que em 4 vídeos aí Que eu ia rebaixar o polão, que eu ia vir embaixo E demorou um pouco mais, porque aconteceu alguns imprevistos Que não deu pra manter o projeto Né E finalmente agora veio Com o canal mano Então você é louco, sem palavras Tô muito feliz de verdade Tinha um pessoal que pensou que eu não ia trazer o carro baixo né Que eu só ia falar Mas eu tava ali esquematizando tudo né Levantando dinheiro E finalmente saiu mano Finalmente saiu O céu Da hora rapaziada Vou falar pra vocês mano, o carro baixo muda pra caramba Se você tem um sonho aí de rebaixar seu carro mano Eu acho que Vale a pena você colocar uma suspensão a rosca aí no seu carro Que aí dá pra você regular a altura Caso Se você costuma ir Você consegue regular a rosca né mano Então eu acho super top E você não vai pagar tão caro também né Vai pagar na base de milão aí E super mega compensa velho Você está fazendo esse projeto no seu É um projeto que E você gasta um pouquinho pra instalar Mas não é tanto também É um projeto que fica Muito lindo o seu carro Seu carro muda completamente mano Fica mais muito mais nave Você é louco tio mano Fica bravo mano Onde passa chama atenção hein Falar pra vocês rapaziada Onde passa mano Chama atenção demais Rouba a brisa O bolo mesmo ele já chama atenção Ainda eu golei a bandeira da Alemanha lá na frente Em cima e traseira Chama muito mais atenção E agora o bolo está baixo Nossa senhora Mas é da hora hein Falar pra vocês mano Rapaziada Sensação mano Que está no carro baixo É muito da hora Muito da hora mesmo Só quem tem sabe Como que é top Eu estou gostando demais Do projetinho Falar pra vocês Estou gostando demais mesmo Mais mesmo Ficou muito bala mano Ficou muito bala de verdade Ficou incrível mano Tá O bagulho ficou mais sentadão no chão Ficou mais muito mais Ficou muito mais sapão o bagulho Ficou bravo demais Nossa senhora Estou muito feliz De verdade rapaziada É um sonho que demorou muito Pra chegar Eu andei muito a pé Dei muito ilusão Passei por muita dificuldade E hoje a gente chegou mano Então Por isso que eu falo pra vocês Nunca desista dos seus sonhos Se você tem um sonho Vai pra cima mano Vai atrás Se joga mesmo Porque Você chega mano Você vai chegar Não pode desistir mano O mal das pessoas É que as pessoas Têm um clássico sonho Entendeu As pessoas começam a acreditar E ver que não Tá chegando As pessoas começam a desistir E não é assim mano Você tem que persistir Naquilo que você quer Naquilo que você sonha Pra você chegar Assim como eu cheguei Isso aqui hoje É uma conquista Que eu tô batalhando Há anos Pra fazer Né Eu tô com cuidado Hoje Eu batalhei muito Eu tô jogando aí na água Eu Corri atrás E consegui chegar Então isso que é da hora mano Quando você vem de família Humilde mano Quando você não tem nada Começa do zero Começa a vir subindo Na vida mano Começa a vir Canos As coisas É muito da hora Isso É verdade Muito topo mesmo Estamos aí mano Estamos aí Gravando Nossa é louco Tô gostando demais mano Não para de dar rolê Com o carro agora Não para de sair assim Pra gravar alguma coisa Porque Tá muito top Aquela felicidade De quando você conquista um bagulho Sabe Sabe quando você compra um carro novo Aí você conquista Você quer ficar andando Com o carro o dia inteiro Tipo isso Mas isso é louco mano Muita coisa Muita coisa rapaziada Falar pra vocês Mudou totalmente Cara Nossa Ficou muito mais nada Isso é louco Ficou muito mais nada Cê é louco mano Cê é louco mano Verdade Rapaziada Top demais A rapaziada Que tava esperando Tamo aí Liga o canal aí Deu uma meia caída De bisu Pela falta de projeto Mas cês tá ligado Né mano Que também tava complicado Fazer projeto No carro ultimamente Aquela coisa subiu muito mano Subiu de uma forma Rapaziada Falar pra vocês Inacreditável mano Inacreditável O preço das coisas Como alavancou Alavancou demais E agora a gente tá andando De boinha com o carro Algumas horas Dá pra acelerar rapaziada Porque não tá tão baixo Assim Em questão Que não dá pra acelerar Isso aí é não Posso acelerar de boa Andar de boa Que não pega Tranquilo E essa pessoa é confortável Rapaziada Falar pra vocês Mano Confortável demais Tô andando aqui Na base de 60km por hora De boa Suavinho Não é aquela suspensão Que fica jogando Você lá em cima Muito tranquila A suspensão Muito de boa mesmo Vale muito a pena Rapaziada Muita pena mesmo Até a luz Prava demais Suspensão Mano Prava demais Rapaziada Mas é isso aí Rapaziada Suspensão A rosca Baixa agora Graças a Deus Chegamos aí no sonho Graças a Deus A gente conseguiu Chegar no sonho A gente batalhou muito Pra chegar E conseguimos Graças a Deus E rapaziada Muito top Tá com o carro baixa Só quem tem sabe Se você tem a curiosidade De baixar seu carro Deixar ele baixo Coloca a suspensão a rosca Que vocês vão curtir muito Rapaziada Muito mesmo Vocês vão gostar De verdade E chama muita atenção O carro é brabo Fica louco Demais E é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis E fui rapaziada Muito obrigado por tudo Tchau 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 Tchau